Não aceito nem fico em cima do muro Quem não quer, vamos lutar sem violência e tolerar os AVD E das negras importam pra quem tanto sofreu Pra quem tanto sofreu, sofreu Nego pode ser professor, doutor, jogador Pode ter um amor, ser o que quiser Cientista, artista, contor, jornalista, um líder de fé Nego pode ter o que quiser Nego pode ter o que quiser Nego pode ter o que quiser Não aceito viver humilhado e primito e porcado Não sou qualquer Jogador pode ter um amor, ser o que quiser Cientista, artista, contor, jornalista, um líder de fé Nego pode ser o que quiser Nego deve ser o que quiser Não aceito nem fico em cima do muro Vendo cenas de roubo Irmãos e irmãs são açoitados Por sua negra cor é sim, é sim Uma questão de melanina Como sempre existiu no Brasil Pra julgamento, preconceito E só não vê quem não quer Vamos lutar sem violência e tolerância já deu Vidas negras importam Pra quem tanto sofreu Pra quem tanto sofreu, sofreu Nego pode ter o que quiser Nego pode ter o que quiser Nego pode ter o que quiser Cientista, artista, cantor, jornalista, um líder de fé Nego pode ter o que quiser Nego pode ter o que quiser Nego deve ser o que quiser Viva a nossa atitude Nossa negritude Nossa vontade de vencer De brilhar De trilhar Todas as vidas importam Mas estatisticamente Negros morrem mais a cada dia no Brasil Sempre hostil Sempre com intolerância Salve nossas favelas Salve nosso axé Salve nosso povo Cor de café Salve nossa raça Ooooooo 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 Obrigado.